E aí você que tá ligado na TV Paraíba Educa, eu sou Luiz Eduardo e tá no ar mais uma hora do intervalo. Olha só, você conhece a casa do estudante? É um alojamento que fica ali no bairro do Varadoura, aqui em João Pessoa, que tem por objetivo acolher os estudantes da rede estadual de ensino, que moram no interior, mas estudam aqui na capital. E para entender um pouquinho mais sobre essa ação da Secretaria de Estado da Educação, a gente vai falar com o Álvaro Araújo, que é estudante, que mora lá na casa do estudante, e também com o Túlio Serrano, que é Diretor Executivo de Desenvolvimento Estudantil da nossa Secretaria. Eles dois vão contar para a gente um pouquinho sobre como é que funciona a casa do estudante. Então, não sai daí que o nosso programa tá super legal. Eu queria que você explicasse primeiramente como é que surgiu a casa do estudante e quais são os objetivos que ela tem dentro da Secretaria Estadual de Educação e da Ciência e Tecnologia. Olá, Luiz. É muito bom bater esse papo com você. Veja só, a casa do estudante, ela é uma política de assistência ao estudante que já tem 83 anos. Veja só, por ela já passou diversas personalidades aqui da Paraíba, a exemplo do ex-governador Wilson Braga. Então, a casa, ela hoje funciona no sentido de poder dar suporte aos estudantes que vêm do interior do estado para estudar aqui na capital. Então, tanto os estudantes que vêm estudar o ensino médio ou técnico, como os alunos que vêm também estudar no ensino superior aqui numa pessoa. E eu queria que você explicasse também, Túlio, como é que funciona para o aluno ingressar dentro da casa, assim, no sentido de, existe um processo seletivo, como é que funciona? E também, quais são as regras para a boa convivência ali dentro, digamos assim? Conta um pouquinho sobre essa rotina. Então, a casa do estudante, ela pode ter acesso a ela. Os estudantes que são oriundos do interior do estado, eles não podem ter residência fixa aqui de uma pessoa. Para poder ter acesso à casa, ele precisa ter idade até 29 anos, ele também precisa estar matriculado em uma instituição, seja ela de pública, ou ele pode também ser aluno beneficiado de PRO-1, FIES, desde que declare uma renda per capita de um salário mínimo e meio. Certo? São um dos critérios para que ele possa ter acesso a essa política de assistência estudantil. E só para finalizar, como é que é a questão da convivência lá? Os alunos, eles recebem alimentação, recebem a questão dos quartos e tal? O que é que eles têm? Se eles têm que arcar com alguma coisa, como é que funciona isso? Então, tudo é financiado pelo estado, né? Eles têm lá acesso à alimentação, eles têm as refeições diárias, eles têm acesso à biblioteca, têm sala de informática, têm uma área de vivência onde eles podem ter atividades culturais e também a moradia, né? Eles têm cada um, são quatro duplos, porque eles dividem quatro duplos. Além disso, o equipamento da casa ainda tem uma quadra poliesportiva e o espaço, né, de... que eles podem lavar fogo, lavanderia, né? Todo esse... é um equipamento todo feito para que possa dar esse suporte para o estudante nesse período da vida acadêmica. É super importante porque ajuda pessoas que não têm, às vezes, condição de estudar na capital e essa ferramenta contribui para a realização desses sonhos, não é isso, Arthur? Exatamente. A casa, ela acaba tendo esse suporte, né, para esses alunos que vêm aqui para ajudar pessoas no sentido de poder se qualificar, de melhorar de vida e durante esse período da vida eles podem ter esse apoio do governo do estado, né, com essa assistência na casa do estudante. Beleza, Túlio. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Agradeço demais. Eu que agradeço. Um abraço. Ô, Álvaro, queria primeiro que você se apresentasse aí para o pessoal. Conta o seu nome, sua idade, a cidade que você mora, o que é que você faz da vida, em que anos você está. Se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente. Então, como o Luiz já falou, meu nome é Álvaro, eu tenho 18 anos, curso de Direito na Uniesp e sou da cidade Igaraci, no sertão da Paraíba. Mas aí você, antes de cursar Direito, você estudou na rede estadual de ensino, não foi por toda a vida? Como é que foi? Conta aí. Não, eu estudei no Liceu Paraibano desde o segundo ano do ensino médio. O primeiro ano do ensino médio eu fiz aqui na minha cidade e a partir do segundo ano eu fiz em João Pessoa. Entendi. E quando você estava lá em João Pessoa, você morou na casa do estudante, né? Como é que você conheceu a casa do estudante? Como é que você ficou sabendo que existia? E como é que foi o processo para entrar lá, assim? Então, Luiz, a casa do estudante, para a galera aqui da minha cidade, ela é bastante conhecida porque sempre morou muitas pessoas da minha cidade na casa, entendeu? Aí eu já sabia já, por meio de colegas que me indicaram a casa. Aí eu mandei meus documentos, fiz a entrevista e minha vaga foi aprovada lá. Massa, entendi. Agora me explica uma coisa. Você foi para lá no segundo ano, né? Você passou quanto tempo lá na casa no total? Faz três anos que eu moro na casa do estudante. Eu fiz o segundo ano, o terceiro e quando eu concluí o terceiro ano eu fiz o ENEM, mas não consegui entrar no curso que eu queria logo de início, na primeira etapa do ProUni. Aí continuei na casa fazendo curso em pré-vestibular, só que agora no meio do ano eu fui aprovado e comecei a fazer faculdade. Massa, que coisa boa, irmão. Agora conta um pouquinho sobre como é que é a rotina lá na casa. Vocês têm obrigações, atividades e tal? E conta também sobre a questão do seu quarto, você divide com quantas pessoas e tal? Como é essa questão da rotina, assim? Então, na casa do estudante, literalmente, a obrigação é ser aprovado e ter uma boa frequência na escola ou na universidade que seja. E o quarto é dividido por duas pessoas. Mas, como agora a casa está um pouco vazia, tem bastante vagas e tem uma galera que está morando só. Entendi, beleza. E assim, lá dentro tem uma galera que organiza, tem uma diretoria, tipo o pessoal que toma conta e tal? Como é que é essa parte? Tem o diretor, tem uma assistente social, tem a galera que limpa, tem cozinheira, tem uma galera. Tem um guarda também, 24 horas. E por falar em cozinheira, vocês têm acesso à alimentação lá também? É café, almoço e janta? Como é a questão da alimentação? São quatro refeições. Café da manhã, almoço, janta e um lanche no período da noite. Tudo tem o seu horário. O café tem o horário em que é servido, o almoço, a janta também. Tudo tem o seu horário, certinho. Rapaz, me diz uma coisa, como é que é a questão do lazer lá de vocês? Vocês são livres para sair, você pode chegar muito tarde depois de uma festa, um negócio assim, você pode entrar a hora que quiser, como é que é isso? Então, sobre o lazer, tem horário para voltar para casa e principalmente para quem é menor de idade, que é mais, como eu posso falar, severo, entendeu? Mas na casa do estudante tem uma quadra de esporte e a galera costuma subir para jogar bola e tal de noite, no período da noite, assim, final de semana, a galera só para jogar futebol e interagir. Entendi. E como é que a questão financeira, assim, Alvaro? Porque você fica lá, os seus pais mandam ajuda mensal para você conseguir se manter, você tem algum estágio, algum trabalho, alguma coisa por enquanto ou não? Como é que é essa questão financeira? Não, não, por enquanto é só minha mãe que me ajuda financeiramente mesmo e meus familiares. E você mora lá na casa faz um certo tempo já, né, como você falou aí, como é que fica a questão da saudade dos familiares, vocês, o sertão é longe, né, não dá para ir todo fim de semana sem ir para o sertão, mas como é que vocês, como é que vocês administram, assim, a saudade? Você tenta ir alguns dias, ela vem, como é que é? Então, é, no início, de início é bastante difícil ficar longe da mãe, da família, por causa que vem toda uma criação, desde pequeno, juntinho, aí sair assim é um pouco difícil, mas eu procuro sempre visitar minha mãe, minha família, só que como você falou, é longe, a cidade aqui é muito longe, tem que atravessar a Paraíba e não dá para vir com frequência, eu venho de três em três meses, no São João, entendeu? Entendi. E com relação a essa pandemia que teve agora, Alvaro, você, tipo assim, você estava lá na casa e aí teve que voltar para o seu interior, como é que foi essa questão envolvendo a pandemia? Eu estava na casa do estudante quando a pandemia teve início e logo que ela se iniciou eu vim para a minha cidade, porque fechou tudo, não tinha como estudar, não tinha como, aí eu resolvi vir para cá e esperar passar. Mas teve gente que ficou lá, né, você sabe se eles tomaram alguma medida para manter o pessoal seguro lá e tal, assim? A galera que ficou lá é porque precisava mesmo ficar, tem um cara que faz estágio, essas coisas, eles tinham que ficar lá, entendeu? Mas lá eles tomaram uma medida de prevenção que não deixa quem chega assim entrar, eu mesmo fui buscar um documento lá, não podia entrar na casa, só com autorização, entendeu? Já por causa da pandemia, para não correr o risco de levar o vírus ou coisa do tipo. Entendi. Ô, Álvaro, e você assim, a gente está chegando ao fim do nosso papo, eu disse a você que é super rapidinho, é só uma conversa, e me diz uma coisa, você acha que essa oportunidade que o Estado deu, assim, para os estudantes, para você, por exemplo, de ter uma casa para morar lá sem pagar nada, para poder cursar a sua escola e agora a universidade, você acha que isso é importante para você? Por que foi importante para a sua vida, assim? Então, isso é muito importante, porque muitas das vezes, os estudantes que vêm do interior, que vão do interior, não tem onde ficar, não tem uma oportunidade, entendeu? Muitos não conseguem entrar na Universidade Federal para ter onde morar, a casa do estudante sobre isso, ela ajuda bastante, bastante mesmo. Para finalizar o nosso papo, então, Álvaro, você é um cara que saiu lá do interior, conseguiu estudar, entrou na graduação agora na universidade, fala um pouquinho, você acha que a educação, ela tem essa possibilidade, assim, de mudar a vida das pessoas, como vem mudando a sua? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação na sua vida. Então, a educação, ela é bastante importante, por causa que a pessoa tem que procurar ao máximo, como eu posso falar, se formar, fazer um curso para conseguir, hoje em dia, o mercado de trabalho, ele já vem de uma grande dificuldade para quem não tem um ensino médio ou uma graduação sem se introduzir no mercado de trabalho. Eu acho que você se graduando, fica bem mais fácil de arrumar um emprego e ter uma estabilidade financeira futuramente. Beleza, massa demais, Álvaro. Muito obrigado por sua participação aqui, valeu. Parabéns pelo seu exemplo aí, você é um fera. Obrigado, valeu, Luiz. É isso aí, galera. Esse foi mais um Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência e eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.